Esses dias eu estava pensando sobre outra coisa. Eu estava pensando sobre felicidade e a manipulação da felicidade. Estava pensando sobre a felicidade e como tentam nos vender essa imagem de felicidade. E como isso pode ser prejudicial para a gente. Eu estava lendo sobre o Maquiavel, que ele teve uma sacada. Não só ele, mas ele conseguiu sistematizar isso. Ele conseguiu entender que o homem é um ser desejante. O homem está sempre desejando alguma coisa. E com isso ele conseguiu organizar uma série de dicas para que os príncipes, os regentes, os reis, controlassem a massa, controlassem o povo. A gente está sempre desejando algo mais. O C.S. Lewis escreve isso. O C.S. Lewis é o autor do Narnia e de outros livros também. É um filósofo do século passado. Ele escreve que para todos os desejos existe uma resposta. Então, se existe o desejo sexual, existe o sexo, se existe a fome, existe a comida, mas que o ser humano está sempre querendo algo além disso. Faz uma reflexão dizendo que a gente está sempre procurando algo a mais, sempre procurando algo a mais. Já percebeu que isso já pode ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Por exemplo, você quer muito uma coisa. Você batalha muito para ter isso. E depois que você batalhou, você conquistou. Depois que você conquistou, você usou, você usufruiu. Mas deu umas duas semanas, você já está insatisfeito. Você quer algo a mais. Aquela sensação de alegria, de felicidade vai embora muito rápido. Por exemplo, você talvez queira uma casa. E você vai batalhar muito por uma casa. Vai economizar e tal, se esforçar. Vai comprar a casa. Você vai entrar dentro da sua casa, você vai sentir aquela alegria, aquela felicidade. Mas vai dar algum tempo, um curto tempo, se você já está pensando em uma casa maior. Talvez você não esteja satisfeito com aquela casa. Ou você quer um carro, você batalha, você batalha, você batalha. Você compra o carro, você fica feliz com aquele carro. Da duas semanas, você já começa a achar defeito no teu carro. Você quer um carro maior, quer um carro melhor, quer um carro mais rápido. Nossos relacionamentos também. Então, a gente está com uma pessoa, e a gente está feliz no momento, mas vai vindo as dificuldades. E a gente acha que aquela pessoa não é o suficiente. E a gente vai atrás de uma outra pessoa. E isso vai nos enchendo de medo, de angústia, de tristeza, de depressão. Vai nos fazendo sentir fracassados. E isso vai deixando a gente para baixo. Existe um caminho, que é o caminho de você estar sempre pulando de uma coisa para outra. Isso é o caminho do macaco. Você vai pulando de galho em galho. Então, você não quer aquele carro, você vai querer outro carro. Aí você se endivida. E você vai sempre procurando essa felicidade nessas coisas. E é engraçado que o mercado já sacou isso. Então, ele já lança um iPhone 5, depois o iPhone 5S, depois o 6, depois o 6S, e depois o 7, aí o 7 Plus Mega Blaster. E você nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Eu nunca estou satisfeito. Isso é um problema. que a gente acaba esgotando ao máximo os nossos relacionamentos, esgotando ao máximo aquilo que nós temos, porque nós estamos em busca dessa tal felicidade. Só que, infelizmente, a gente está focando, às vezes, no lugar errado. O segredo da felicidade, a chave da felicidade, pode ser... Você acha banal isso, ridículo, Mas é... Funciona. Funciona para mim, pelo menos. O segredo da felicidade é a gratidão. Você não vai ser mais feliz quando você tiver isso ou aquilo a mais. Não é errado você desejar outras coisas. Não é errado você desejar crescer na sua carreira profissional, você ter uma casa maior, um carro melhor. Não é errado. Não é errado você querer aumentar a sua família. Não é errado, só que não é isso que vai te trazer felicidade. Isso vai te trazer euforia momentânea e vai passar. Vai dar duas semanas, você vai estar procurando outra coisa. Você quer ser infeliz? Então, olhe aquilo que você não tem, que os outros têm. Você começa a olhar o que os outros têm, você começa a ficar ingrato, infeliz, pelas coisas que você não tem. Então, não. Esse é o caminho da infelicidade. O caminho da felicidade é outro. O caminho da felicidade é você olhar aquilo que você tem e ser grato por aquilo que você tem. Seja grato. Olhe para as coisas que você tem. Tenho certeza que você tem coisas boas, hoje mesmo, para agradecer. Agradeça por essas coisas boas. Aliás, eu fiz uma coisa que funcionou. Tenha um caderno onde você só vai escrever sobre coisas boas que aconteceram com você. Você vai ver quantas coisas boas. Porque nós temos a mania de esquecer muito rápido as boas coisas e a gente fica valorizando demais as coisas ruins. A gente valoriza demais as coisas ruins nas outras pessoas. Por isso que fofoca faz sucesso. Mas isso só atrai coisa ruim. Então, pegue o caderno e escreve coisas boas que aconteceram para você. Coisas que você é grato. O dia que você estiver infeliz, abra. Veja como você é feliz. Veja como você pode ser feliz. Mude a sua forma de pensar. O C.S. Lewis fala que a gente sempre está desejando. Por que a gente tem esse desejo dentro da gente? Por que a gente sempre quer um pouquinho mais? Então, ele diz que o caminho do tolo, ou o caminho do idiota, é você ficar pulando de galho em galho. De um relacionamento para um relacionamento. De uma casa para outra. De um emprego para outra. Esse é o caminho do idiota. Tem o caminho do homem sensato, que ele coloca entre aspas, que é o cara que chega, uma certa idade, fala Ah, ok, isso nunca vai ser saciado na minha vida. Essa sede nunca vai ser preenchida. Então, eu vou viver assim. Assim, não quero mais nada. Só que você se torna um chato, um cara arrogante, que olha para os outros e fala Oh, que bando de imbecil. Fica correndo atrás de um monte de coisa. Então, esse é o caminho do homem sensato. E tem o caminho, um outro caminho, que ele fala que é o caminho da sabedoria. Que é você perceber que tudo na vida, para todos os desejos na vida, existe uma resposta. E se a gente ainda deseja isso, é porque dentro de nós existe um espaço infinito, que nunca pode ser preenchido com coisas finitas. Então, a gente tem que procurar o que é infinito. O que é esse infinito? O que é esse eterno que pode preencher esse espaço, ocupar esse espaço dentro de nós? Não é um iPhone novo, não é uma casa nova, não é uma namorada nova. É algo que seja eterno. Pensa nisso. Seja grato. Que você vai encontrar felicidade. Eu acho que vai.